Foi na escuridão que encontrei a luz, uma fagulha terra, olhei profundamente no âmago, na essência, no mais abissal da alma. Foi numa noite escura que a encontrei, meu maior amor, o afeto perdido, escondido, reprimido, sufocado e amedrontado. Nasci de novo quando cruzamos nossos olhares, paixão fulminante. Eu vi a beleza, a força, a rebeldia, a agressividade, a liberdade, o amor, a fragilidade, a ira, a tormenta, o bálsamo, a força vital e tudo mais. Na caverna da alma, ela foi tão delicada e amorosa, com doçura aproximou-se e com amor abraçou-me. Enfim, reencontrei o amor da minha vida, o nosso porto seguro de carinho, respeito e cumplicidade, amada e amado. Poema, poesia é uma luz na alma, do poeta Antônio Galvão, em seu livro, Os Filhos da Imaginação Poética, Mateus e Sofia.